Oi gente, e aí tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. Se você já está inscrito nesse canal, oi, bom te ver de novo por aqui. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui embaixo no canal. Espero que curta essa viagem aqui comigo, uma viagem pelo meu armário. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que tem dentro aqui, atrás dessas portas. E aí, curioso? Fique por aqui e vem comigo! Esse armário se tornou o grande xodó da minha casa desde a minha última obra. Aqui com a Nath, minha arquiteta, a gente fez essa obra esse ano. Eu tinha uma parede de espelho aqui inteirinha e esse armário já existia. E aí a Nath fez o desenho, o projeto e marcenaria. Porque ela realizou o meu grande sonho, que era ter uma cristaleira. Então hoje esse espaço é super bem aproveitado. E esse armário faz a ligação entre churrasqueira e cozinha. Vou mostrar para vocês como ele é por dentro. Começando por aqui, eu tenho quatro nichos vazados, né? Aqui, 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 aqui e esse aqui. E entre eles tem o armário. Oi! Olha só, os armários são de botão. É só apertar que ele desce. Aqui, aí eu fui guardando coisas como louças. Aqui eu tenho jarra, vazinho, uma mini panela. Que eu não tinha espaço e aí eu fui setorizando por aqui. Aqui eu guardo algumas panelas coloridas. Elas estão em uso sim. E eu deixo elas expostas porque elas são super coloridas, diferentes. Então acho que dá uma super alegria, né? Aqui, neste armário. Ficam alguns dos meus cristais favoritos. Que eu tenho peças de coleção que eram da minha avó. Essas peças aqui, essas taças, eram do casamento da minha avó. Então vocês imaginam o valor sentimental que tem essa aqui. Algumas taças de vinho que eu uso para o dia a dia. Essas cocotes, uma amiga minha que deu, elas são peroladas. Olha que lindas. Aqui, a irmã da minha avó, que me deu também o açucareiro do casamento dela. Tive que deixar exposto porque é a coisa mais linda desse mundo, né? E aí aqui, já que eu estou em tons de rosa. Com as tacinhas rosas. Uma jarra rosa. Mais taças. E o que é bonito é esse armário, além de prático, olha. Ele fica lindo, lindo e lindo exposto. Aqui eu tenho alguns outros enfeites. Rolhas, que eu faço coleção. E aqui, nesse armário de baixo, eu guardo algumas das minhas coisas. Lecruze, que eu fui comprando ao longo dos anos. Então eu tenho cocotes, que eu gosto bastante de fazer, de levar a mesa, de fazer composição. Molheirinhas, jarras, açucareiro. Eu deixo aqui a mão, que fica muito mais fácil, porque eu estou sempre usando aqui essas peças. E falando em Lecruze, aqui também tenho nesse armário mais algumas coisas. O que me ajuda é que, por causa do espaço, eu consegui deixar algumas coisas dentro de caixinhas. Então as minhas cocotes eu organizo por caixinhas, olha. Então as cores, aqui olha. É rosa. E elas ficam todas organizadas. Essas que estão sem caixas eu comprei em promoção, nas peças de bazar. Então elas ficam aqui super organizadas, tudo por cor e também bem fácil à mão. Aqui eu tenho meus livros de receitas. E aqui em cima tenho algumas taças. Se eu recebo mais gente para vim tinto ou vinho branco do que tem aqui na cristaleira. Então eu mantenho aqui e alguns vasos de lecanta de vinho também aqui, olha. Está sobrando espaço. É bom quando a gente tem bastante armário, a gente tem várias opções de espaço. E aí a gente pode organizar melhor os armários que a gente tem. Vindo para esse armário de baixo, aqui é onde eu organizo os meus pratos. Aqui são os pratos rasos, consegui, tem tanto espaço que eu consegui organizar e setorizar por cor. Aqui eu deixo os pratos lisos. E aqui também, olha, pratos lisos e dois estampados aqui. Outros pratos, esses daqui são um pouco maiores. E aqui, olha, todos os meus pratos estampados. Eu comprei esse aramado que me ajuda muito. Além de ganhar altura, ele fica muito mais organizado. Esse suporte, assim, não pesa os pratos aqui de baixo, não sobrecarregam. E fica muito mais fácil para a gente visualizar e usar esses pratos no dia a dia. Aqui eu tenho bowls, que são pratos de massa, pratos fundos para sopa, enfim. Então eu deixo aqui e aqui pratos fundos. Um truque que eu faço para proteger os meus pratos. Eu coloco um guardanapo entre eles. Isso aqui é um papelzinho de um guardanapo mesmo. E aí, eu coloco aqui, olha, eu organizo. Evita que um prato não risque o outro. Então eles ficam novinhos por muito mais tempo. Olha só como fica essa organização do espaço. Aqui, nesse segundo armário, também tenho pratos. Só que aqui são os pratos de sobremesa. Também mantendo essa mesma linha. Aqui são os pratos estampados, que eu uso menos. E aqui essa pilha de pratos lisos, olha. Entre eles também separo com o guardanapo. Eles não riscarem. E aqui, mini bowls. Aqui é bowls de cereal, de café da manhã. Aqui também, olha, são os tigelinhas. Aqui são alguns pratinhos menores. E aqui também potinhos que a gente vai... Vou comprando, a gente vai usando. São pratinhos esses fofos. Eu gosto para servir aperitivo, servir com a fruta. Potinhos aqui, olha. Eu coloco tudo que é prato menor e eles ficam aqui todos juntinhos. Algumas bandejinhas de louça. Então eu estou organizados por aqui também, olha. Super setorizado. Está muito fácil à mão. Esse imóvel está, como ele está do lado da cozinha. Então fica super prático para eu pegar no dia a dia e depois guardar. Estão organizados assim. E no último armário, esse armário é um armário de puxar assim. Então ele é muito prático. E ele vem para baixo, então não atrapalha em nada. Aqui são as minhas xícaras, que eu também tenho bastante. Vou mostrar para vocês como elas estão organizadas aqui. Eu achei esse organizador de escadinha. Olha que legal. Nem sei se era exatamente para xícara, mas eu gostei. Porque assim eu consigo ver todas as xícaras que eu tenho aqui em cada um dos andares. Aí aqui uma bandejinha de café. Coloquei pires. São os pires iguais daquelas xícaras ali. Aí aqui algumas canecas. E aqui também eu achei legal esse organizador, que é uma cantoneira. Que olha o espaço que tem. Ele divide em três andares. Então eu coloquei aqui algumas xícaras, as mais delicadas. Aqui xícaras de chá. E aqui embaixo só pires. Olha como fica super organizado e visivelmente ele não fica bagunçado. Você consegue daqui, quando abre o armário, visualizar tudo o que você tem. Vindo aqui para o andar de cima, o de baixo abre para baixo. Então esse armário de cima abre para cima. Aqui eu tenho bastante taça. Taças de champanhe. Olha, outras taças diferentes também eram da minha avó. Então nesse armário eu mantenho várias tacinhas aqui. No segundo armário também. Aqui tenho taças e mais taças. E aqui são todas as minhas taças de coleção. Copinhos que eram da minha avó. Então eu guardo com o maior carinho. Porque elas são super importantes para mim. Olha, esses copos são todos parecidos. Olha, aqui eles fazem um conjunto. Taça de champanhe. Esse copinho aqui. Tudo era da minha avó. Então, como eu não uso sempre no dia a dia, eles podem ficar aqui nessa parte aérea desse armário. E vindo para o último armário. Olha só, gente. Quanto espaço não foi ocupado ainda. Aqui eu deixo um conjuntinho de fundi. Dois, na verdade, eu tenho ali pequenininho. Que como fundi a gente faz, não faz o ano todo, né? Então dá para aproveitar e colocar ele no armário aqui em cima. Eu tinha só três portas, essas daqui no começo do apartamento. E fui ganhando um monte ao longo do ano passado. Esses armários me atendem super bem. Vocês viram que tem até espaço sobrando por aqui. O lado bom de ter armário e ganhar espaço é que você pode ser mais organizado. Então essa era uma das minhas metas para esse ano, ser uma pessoa mais organizada. E acho que estou conseguindo, pelo menos nos dois primeiros meses, estou indo com sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu like e me fale o que você mais gostou aqui. E se você gostou das minhas ideias de organização. Espero que tenha curtido. Muito obrigada pela visita. E até a próxima, gente. Tchau! 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 Tchau!